Bolsominho, como é que está o coração, hein? O fio foda de Bolsonaro deve estar aqui num passo-cacho de coco, viu uma hora dessa? Bolsominho, hoje é o dia, é o dia da alegria, o dia do julgamento. Hoje é 22, Bolsominho. E a Vivi tá aqui ansiosa pra saber, isso é só um resultado, né? Fora os outros que ainda virão. É, vocês viram que Flávio Bolsonaro, elogiosão nenhum, criticou o TSE, mas elogiou o Zanin. Que coisa, né? Muito esquisito isso, nas vésperas do julgamento. Ei, Bolsominho, é hora de começar a rezar. Vocês me dizem que ora com o joelho no chão? Bota o joelho no chão, viu, Bolsominho? Porque senão quem vai ser a candidata de vocês é a terceira dama, viu? Se o mito for inelegível, quem vai vir aí é a terceira dama, né? A queridinha do Brasil é querida demais, viu, Bolsominho? Pode acreditar. A Vivi adora.